Vamos caminhando povo de Deus, momento, momento importantíssimo para a nossa caminhada Momento do atralamento da corda berlinda, vamos caminhar povo de Deus Nesse momento precisamos da força de todos, da união de todos Para que então possamos atralar a corda berlinda E caminhando meu irmão, caminhando, já neste ritmo, já nesta fé que nos move Você que já vai na corda, vai caminhando o povo de Deus, começa a nossa festa O sírio, o povo de Deus nas ruas de nossa cidade Oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Amados irmãos e irmãs, inicia-se a caminhada da fé O sírio de Nossa Senhora de Nazaré, ano 2012 A maior festa da Igreja Católica do Brasil e do mundo Vamos saudar Maria, Mãe do nosso Salvador Viva Nossa Senhora de Nazaré Viva, viva, viva Viva Mãe do povo de Deus Viva, viva, viva Viva Rainha da Amazônia Viva, viva, viva Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós Oh Virgem Mãe amorosa, ponte de amor e de fé